Olá gente tudo bom? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como é que eu faço a minha finalização Sim, se vocês já viram o vídeo eu lavando, eu passando a minha máscara E hoje no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como é que eu finalizo Super simples, é o creme que eu estou usando no momento Que é esse da Salame, o crespíssimo poderoso Que é um creme que eu estou super apaixonado por você Sim gente, então vamos logo pro vídeo, pro vídeo não ficar muito longo Para a minha finalização Eu já lavei o meu cabelo com o shampoo e o condicionador SOS Bomba de vitamina da Salaline Lavei com ele e como vocês já viram no vídeo Eu passei a minha máscara, máscara de tratamento também da Salaline Seria você Salaline me patrocinasse Pra mandar uns produtinhos pra mim Mas isso tá bem longe de acontecer, mas quem sabe Ou qualquer marca Eu dividi meu cabelo como vocês podem estar vendo A imagem não pode estar muito bem porque foi bem complicado pra gravar esse vídeo Antes de eu achar um lugar bom pra gravar E vamos lá, eu dividi meu cabelo E vou fazendo por mecha, mecha Nesse vídeo eu não vou falar muito, muito, né gente Vou deixar aqui a finalização pra vocês E eu volto com o resultado, então vamos lá Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Curte o vídeo. Compartilhe. E até os próximos vídeos. Tchau.